E foi presa hoje a mulher que abandonou o bebê numa caçama de lixo no litoral paulista. Rosineide Sales Lins, de 39 anos, foi reconhecida pelas imagens das câmeras de vigilância e confessou à polícia que é a mãe da criança. Ela alegou que sofre de depressão pós-parto. A criança foi encontrada por um catador de lixo na segunda-feira.